É mesmo, é? Os programas musicais também são bacanas, né? Buscar Boa, The Voice, The X Factor, aí vai. A galera aqui é muito fã das séries, né? Mais esportes, crises políticas, todas essas coisas eu acabo acompanhando um pouquinho mais. Novela não, tem cara que assiste novela, não assiste, não assiste. Tem cara que vê novela. Eu não tô vendo nada. Já fui, já fui, já fui.